Como hoje o tema é mais pesado, vou fazer uma abertura sobre um assunto mais leve. O ex-presidente definitivamente não é brilhante, mas poxa, como gosta deles. De fato, a população toda descobriu que ele gosta muito de brilhantes. O novo conjunto de joias que foi descoberto pelo Estadão é recheado de pedrinhas. E de novo, mais um presente que não podia ser recebido. Esse valendo por baixo 500 mil reais. O que só nos confirma que de brilhante o homem não tem nada e o que tinha não podia ser dele. E por isso não adiantou de nada ficar fora do Brasil, porque a PF chamou o amante de joias para depor. Pelo menos agora sabemos que o amador de brilhantes não era só pelo Tortura do Rustra. E essa deposição no dia 5, hein? O que será que vai acontecer? Opção 1. A culpa de algum jeito será de petistas. Opção 2. A culpa é dos ministros e da comitiva que não avisaram o ex-presidente que não podia, obviamente, levar milhões na mala. Opção 3. Ele vai afirmar que devolveu as joias, portanto, continua compromissado com a sua pátria roubada, amada, Brasil. Ou, claro, opção 4. Ele não vai. De qualquer jeito, a gente pode separar uma pipoca para o dia 5, porque a gente sabe que vai ter muita piada pronta. A corrida, para se justificar, vai ser bonita. O bolsonarismo está por um fio com esse caos. Mas o que eu não esperava, mesmo, era que um piloto estivesse envolvido. Não bastou o Piquet doar 501 mil reais à campanha do amante de joias. Não bastou o Piquet fazer vídeo durante a campanha eleitoral falando que queria que o Lula morresse. O Piquet ainda guardou brilhantes joias presentes do ex-presidente. Lembrando aqui das falas racistas do Piquet ao Sir Lewis Hamilton. É, mas essa foi só a abertura, porque o tema de hoje garante menos riso e mais silêncio. Então se preparem e bora de vinheta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E bem-vindos a mais uma Curadoria Meio Maravilhosa. Se você ainda não me conhece, eu sou o Bruno Bufara. E vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter pra você ficar bem informado logo no começo do seu dia. Assina o Meio. Vale a pena. Você já curtiu o vídeo? Assim como a News do Meio, não custa nada e ajuda muito. Não dá pra falar de ataque em escola sem falar de internet. E parece vago falar de internet, né? De fóruns, de extremismo, de aliciação da extrema direita. Principalmente de adolescentes brancos heterossexuais. Foram 22 ataques em escolas no último ano. E pra esses ataques, fica a mesma pergunta. Como garantir a segurança das crianças? Como evitar os ataques? Nos Estados Unidos, os ataques se tornaram tão diários que bunkers são vendidos para escolas podendo se proteger em casos de ataques. Mas uma escola que deveria ser um santuário do aprendizado, do conhecimento, é lugar pra bunker, detector de metal, policial? A extrema direita americana vende não só isso, como o armamento dos próprios educadores. Armas pra professores. Armas para todos. Desde que Biden assumiu a presidência e um tiroteio em escola acontece, ele pede a mesma coisa ao Congresso. Revisem as leis de armamento. Muita gente com muito acesso legal a armas. Após o tiroteio numa escola em Nashville, no Tennessee, que matou três crianças e três adultos, o republicano Tim Burchard disse que não vai resolver o problema. Ainda disse que sua filha tem aula em casa justamente pra evitar esse risco. No decorrer da entrevista, falou sobre valores cristãos e que criminosos serão criminosos. Em compensação, ele tem um projeto de lei no Tennessee que pretende proibir shows de drag queens. Em locais públicos. Ele tem mais medo de um show de drag queens em lugar público do que os mais de 348 mil alunos que foram traumatizados por violência armada dentro de escolas no seu próprio país. Prioridade, né? A extrema-direita é assim. É moralmente regressiva. Não quer discutir gênero, sexo, sexualidade. Chama tudo de doutrina, de delírio comunista. Tudo que discordam é comunista. Lembram daquela lista? O Estadão foi taxado de comunista. A Folha, o UOL. A Globo, então? Nem se fala. As escolas para a extrema-direita se tornaram um antro de doutrina esquerdista. Apenas por ensinarem a história como ela é. Prova que tinha um texto crítico do Gregório do Viviel Bolsonaro foi anulado em BH. Da Turma do Sul ao meu país, o Colégio Farroupilha proibiu toda manifestação que não fosse com itens do Brasil. Ou seja, né? Tímido amante de joias. Professores que foram perseguidos e até demitidos por se posicionarem politicamente nas suas próprias redes sociais privadas. Mas calma, que aqui eu só tô falando de extremismo. Vamos pra cooptação na internet? Tudo começa da maneira mais inocente possível. Piada. Meme. O meme mais icônico da extrema-direita é o Pepe the Frog. Ele foi adotado pela extrema-direita justamente pra começar a passar pauta conservadora por meio de meme. Funcionou. E assim virou a melhor desculpa pra extrema-direita. Qualquer coisa é piada. O famoso dog whistle. Qualquer coisinha, ah, tão indo longe demais. Ela só é uma piada, ironia. É isso aí, menininho. Esquerda. Então, isso é disseminado em redes sociais. Conteúdos propagados por contas, às vezes falsas, às vezes não, de jovens, Ed, que até chegam a falar na bio de que são fascistas. Mas se confrontar, aí vira ironia. Jovens do contra, politicamente incorretos. O que causa curiosidade em outros adolescentes. E vontade de pertencer. Pertencimento. E também violência na linguagem. Trolagem. Macho as fera. Colher é lerda. Dentre outras. Que aí vai disseminando conservadorismo. Exoginia. E aí você tem servidores do Discord. Grupos de Telegram. Grupos dentro de jogos recultuam a violência. Grupos em que membros assediam garotas online e as ameaçam. E assim as coisas pioram. Glorificação à violência. Glorificação de massacres. Dos culpados. Que são por eles tidos como heróis. Mas como se resolve sem armar professores? A inserção de seguranças. Sejam policiais ou não. De detectores de metais. São materializações de itens que dão a sensação de segurança. Não significa que irá de fato aumentar as seguranças. E ainda o quão ameaçador são esses itens para alunos. Escolas são santuários de informação. Da educação. Não devemos enchê-las de lembretes físicos. Da insegurança e fragilidade do local. É preciso educar crianças e adolescentes sobre as redes. A internet. Sobre isso tudo que comentei aqui antes. Educação crítica. O que é difícil num currículo de ensino que não tem filosofia e sociologia. Num currículo novo ensino médio. Em que história é matéria optativa. Isso dá toda a margem possível para a teoria conspiratória. Para a negação do holocausto. Negação da ditadura militar no Brasil. Além disso. Acompanhamento psicológico seria o ideal. Mas em São Paulo. O programa Psicólogos em Educação. Que foi criado durante a pandemia. Está suspenso. Além da escola. Pais precisam ser responsáveis por conteúdos que seus filhos consomem e disseminam na internet. Atentos a dogwistos. Se os grupos das web amizades são saudáveis ou não. E como se portar diante disso. Como retirar o próprio filho da cooptação da extrema direita. E se os grupos da extrema direita aliciam os jovens com acolhimento. O que resta aos pais da comunidade? Acolher. Escutar. Amar. E redirecionar. Nos Estados Unidos a maior causa de morte infantil. São armas. O Brasil não pode ter esse destino. Não pode seguir. Esse caminho. Mas a liberação dos CACs, do amante de joias. Que liberou armas pela população. Junto ao fato do próprio ex-presidente ser de extrema direita. Acelerou o processo. Não podemos nos tornar um Estados Unidos. A gente tem que se lembrar que escolas são santuários. Que alunos têm que ser escutados. Ensinados a criticar tudo à sua volta. Que precisam ser acolhidos. É preciso não ter acesso à arma. Metade dos ataques contra escolas. As armas vieram ou por registro de CAC. Ou por armas de policiais. É preciso levar Doc Winston a sério. A piada precisa ser parada de levar como piada. Precisa ser notícia crime. BO, multa, julgamento, prisão. Quando e ser necessário. É preciso debater a internet criminalmente. O marco civil da internet. Não tem como discutir segurança pública. E o aliciamento e cooptação de adolescentes pela internet sem discutir a regulamentação da internet. Precisa ser debatido, estruturado e aplicado. Porque assim não dá para continuar. O futuro a gente vê pelo país do Biden. Não é bonito. Eu não queria falar sobre isso. Nunca. Não queria que o Brasil copiasse o que há de pior dos outros países. A violência contra escolas. Violência que mata e traumatiza. Criança. Mas faz com eu. Que eu espero. No meu coração. Que não se repita. Vejo vocês. Nas Cenas Posféticas. Para terminar em uma nota mais alegre. Queria comentar que o Sensacionalista fez um ótimo post falando que mandaram. O TCU mandou o Bolsonaro até devolver as bolselas do Coldplay que ele havia roubado. Porque não é possível um homem ter roubado tanta joia e ter saído ileso. Vejo vocês na próxima. Curadoria. Meio maravilhosa.